Boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo com a família Coresma Hoje temos aqui as malinas, estão de volta ao canal E o que? Com fimentas! Isto é que são mulheres cheias de coragem, não? Elas já estão a olhar para ti Já estão arrependidas Estão arrependidas do que? Ainda não comecei a arrumar Não começaste? Então mas isto é tudo sendo as levezinhas O que é que nós temos aqui hoje? Temos doze Levezinhas, né? Levezinhas de coisa Para dias são levezinhas Eu depois no fim, fiquem até ao fim do vídeo Eu vou-vos mostrar o que é que é coisas mesmo da pesada Mas isso é para depois Vai fazer uma surpresa É, outros carnavais Bom, então vamos ter aqui Chocolate picante Gomas picantes Temos estes chupas-chupas de laranja com habanero Olha aí E temos aqui a famosa roleta russa Em que são 5 pastilhas Uma é picante Que não me vai calhar a mim Pode calhar e pode não calhar Vamos ver Eu tenho uma pergunta para isto Mas vais provar uma a cada um? Sim Só uma Só uma Só uma Ah, então se não calhar a picante de nenhuma não vai mal Pois é, então é a sorte Mas acho que vai calhar a vocês Entretanto, depois passamos aqui para os snacks E temos amendoins com habanero Olha aí como é que... É o habanero todo moído em pó E depois olhem a cor disto Tem mesmo um bom ar Tem mesmo um bom ar Ainda não abrimos Vamos abrir aqui Elas é que vão abrir para vocês ver As Pringles Extra Hot Cheese and Chili Estas são malditas E temos aqui umas tortilhas chips Milho Azul Blue Bice Milho Azul? Mas um pacote de arroz Um pacote de arroz Não sei Vamos provar Entretanto, temos aqui Este aqui é o apaga fogos Claro, pode me dar O bombeiro Temos o bombeiro E temos aqui o famoso Molho Picante do Zequinha Com um palitozinho para cada um É pá, vamos jogar Para cada um? É se não sabia disso Não Eu sabia não Isto é um ecstra Tu deves estar na inventagem Ei, ei, pera, pera A gente vai molhar logo o palitozinho A gente ia da politozinho Tu vai molhar Calma Calma que a surpresa do Zequinha Ainda não é esta Vamos lá Então vai Olha, dá já um chupa a cada um Para a gente pôr isto na boca O que tu se acha pela chupa? É um espinho, era boa Isso também O chupa O chupa de laranja Com a alvanera Não deve ser muito forte Estava meio aduentado Com isto Olha, olha, olha Com isto vão ficar Super Cheio de laranja Acho eu Põe cheio, sou de laranja O Zequinha ainda vai ficar com chupa, chupa e espolvão para a escola Vai, 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 vai A nossa É chupa de laranja Olha, mete na boca Isso não dá para chupa Hummm Muito bom Muito bom É de laranja Olha É assim Agora temos primeiro chupa, não é? Metemos na boca, trincamos e comemos Vamos lá Vamos lá Hummm 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 Não dá pavor É muito bom É muito bom É uma que tu te encaste Sabe a lenejinha? Ainda temos que ao dentista arranjar os dentes Que isto vai partir um dentro do sal É uma que a primeira coisa É, só Se tiverem a oportunidade de proverem as chupas Sabe aquelas chupas de laranja Estão a ver? Hummm É mesmo saboroso Sabe a chupa de laranja? Isso sabe Não sabe? Mas o picante é horrível Não é nada Estás a comer Mariana? Consegues comer isso Fogo tuu Ei Sabe ao teu pai Não, não bebas leite agora Se não vai estragar Bebe só de equivocado Olha amor A Melina também comeu, olha Não, não é fita ainda amor Ei, larga Bom Vamos passar aí Para o chupa de picante O chupa de chupa de cola nos dentes E agora está colado nos meus dentes Mas era muito picante? Sente-se bem o picante Sente-se o picante Sente-se bem Mas não é aquele picante Não é picante que tu não aguentes Não aguentes, não é? Só esperes Picar a língua Sentes picar a boca Tem a boca a picar Mas não fica dormente Nem sentes enchar Se calhar para quem está habituado a picantes É uma coisa soft Soft Eu recomendo as delas, não é? Provar Sim, podem provar Recomendem os chupa chupas picantes Eu gosto muito de chocolate Só espero que este chocolate não parta o sabor da chocolate Não te parta? Não te parta? Sim, essa pode ser partida E o meu recu da Mariana a gente parte ao meio É? Sim Pô, o pessoal vai fazer isto Olha a Malina já se sujou toda Já se roubou toda Mas isto é para a hora Não Isto não é coisa Isto não deve explicar nada Mariana Chocolate com chile Olha ela dá uma parte maior Hum Bate ai Embalha Bom Este se tiver o doce do chocolate Na quarta cena Hum Este é bom Ah Quem provou o outro O chupa chupa era muito mais picante Não é? É Hum Olha vamos molhar o chupa ali no molho Ai doido Gomas Está vivo O picante não me sobe a nada O picante do chupa não me sobe a nada Olha ai Estou a começar a ficar resistente ao... É? Mas isto é a ganhar resistência Tanto comemos, tanto comemos que vamos de... Hum Ah Este não é bom É rígido como tudo Hum Mas sente-se também Mas sente-se bem picante Não 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 é tudo na boca Na barba que fica né? Hum Ah Está vendo tudo na boca Hum É bom É mais picante que o chocolate É bem mais Não gostei muito esta É dura É bem dura Mas depois amolece E agora saborei Hum E agora sinto mesmo a língua ao picá já Daqui a bocado tomou balada Olha O que é que é pior? É a goma ou o chupa chupa? A goma A fio É diferente não é? É diferente É um picante diferente O chupa chupa é aquele habanera É mesmo bacana Não é? Gostei da goma Agora sabe A goma é pior A goma é pior Muito pior A goma é pior que a chupa chupa Não é? Caraças Ei ei E depois começamos a mexer Ficar assim na boca Claro E depois quando engole esquema-te a garganta Ela já vai dizer Ah vou engolir inteiro Vou engolir inteiro Não assim não dá Não é? Mas vocês estão a beitando leite porquê? Hum Vou meter a língua lá dentro Vou colocar a língua lá de boa E para não doer Sente-se não? Está bacana não é? Mas não sinto nada nos lábios ainda É engraçado ser Sinto uma língua Na língua e aqui na garganta Bom Vamos passar aos snacks Despaixa já isto rápido Se não a gente morra Vamos passar aos snacks Fica a roleta para o fim Porque tipo A probabilidade é escassa São 5 pastilhas Vamos para este Vá 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 para o fim Despedida para eles Ai Mostra lá eles Solta Olhem aí Como é que isto é azul? Olhem aí a cor disto Isto também Isto é bem malino Isto é azul? Isto é roxo Isto é roxo Antigamente Havia Agora não sei olhem O milho roxo Que se metia nos campos Para matar os pássaros Era milho roxo Ah Deres matar os pássaros Mas esta também pica Mesmo é que tudo que vais saber O que eu estou a dizer Já está a brincar aqui Não Não pica nada Pica Pica É boa Mas é boa A outra pessoa Já está do mamatome Olha Dá aí o meu pica Vou te mostrar como é que isto come Hahaha Ela já está a comer papel Oh Nossa Senhora Mas olha lá aí Abre lá aí Abre 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 Isto é o pica-nsequinha Há sempre um molhinho para comer com as coisas Abre Olha ela com bem cuidado Olha Não porque É minha adolescência Olha aí Isto tem de ser assim Como? Hummm Hummm É assim ou que é bom? É por favor Estão meus malucos Hummm Aos malucos do riso Ela é o malucos do picante Ainda A sério Experimenta aí Experimenta aí É só o cheiro disso Estava logo a dar em jogo Já Hahaha Vocês sabem o que a mulherquinha fez? Naquele vídeo que provámos as pimentas O resto das pimentas que sobraram Meti ali no meu molho Hummm Meti aqui Bacheloca Habanero Dedo de moça Pimenta Cayena Triturei tudo 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 E fiz este molho Mãe Está um espetal Está saboroso Saboroso Está espetacular É muito bom Agora eu vou provar Vou provar Eu não vou provar Eu não vou provar nada Pringles Super hot Ai que cheiro 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 a queijo Faz cheiro a queijo Hummm Hummm Sim sim mãe Eu não gosto nada Perdoe-me Mas eu não gosto Não sei nada De Pringles E então assim Eu também não aprecio muito Pringles Mas estas são boas Hummm Mas tu estás almoçado Estou Estou para botar para almoçar Não estou repitando Mas são boas São boas Estas são leves Eu acho que são leves Eu acho que são leves Mãe Tens de comer duas ou três Tens de comer duas ou três E depois ficas com o sabor na boca Não É só engolir Agora refiro-te na boca A Malena foi abrir aquele dele e agora foi um cheiro de olhos Vamos ver O que é que eu vos tinha dito no outro vídeo Olha ela só A comer chocolate A direitinha gostou de chocolate Vamos provar os amendoins Então agora é que está-te a dar a fazer efeito picante ou o que é? Já sei lá Eu não me dou nada bem para o picante Vamos provar agora Amendoins Hã? Da abanero Com a abanero Eu vou Eu sou um cavalheiro Um gentleman Hã? E vou deixar a Malina abrir isto Hã? Malina faz as honras Faz sabor E se traz água no pico? Não traz nada Tu pode deixar de abrir? Abre e cheira Abre e cheira só É para morrer já Não morro nada Abre e cheira Aí olha Ouvirou só Isso tem um cheirinho ao avanero Assim a fruta Hummm Ó Pode cheirar da boca Abre e cheira 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 Mas sabe o que Isto não é coisa É pó É pó da abanero É o abanero todo moído E isto Entra aqui pelas veias respiratórios E daí faz este efeito Já estas a chorar e tudo Eu lembro-me da Bia com um milho É O Zéquinha e eu mando um milho A Bia abriu Hã? Foi cheirar e ia morrendo Mas é muito bom isto Então, deve ser uma maravilha. Eu gosto de escovar. Queres ir comigo para o hospital daqui um bocado? Primeiro, diz-lhe. Vamos fazer um vídeo do picante. Vamos fazer um vídeo do picante. E depois não querem provar, não percebo. Ok. Não bebo de leite ainda. Deixe o picante toque. É sério? Pelo leite. Ei, não. Já bero um pouco de leite. O leite estava inteiro. Agora... Dá-me o leite. Estás bem? A coisa mais picante está aqui. Só este amendoim. Até a mim está-me a picar a sério na boca. Mas... É pior que o picante do Zequinha. Vou lhes dar um pouquinho de picar. Eu não vou comer mais. Eu não vou comer mais. Olha, olha, olha. Mariana. Prova lá. Olha. Mariana. Mariana meteu. Com lá para mostrar a eles. Eu vou morrer! Não morres! Eu morro com a habanera! Eu não é? Para falar! Eu vou ter a língua frida! Não tens! Isto é do Zequinha Se vocês não me direm... Durante 5 vídeos ... Ainda é do habanero! O Labaner é... é potente! Ah, e tal! Queremos fazer um vídeo! Vamos provar os picantes, não sei quem sei o que mais! Come o pau todo! Dá para buscar mais leite! Mete aqui em cima da mesa, cada um tira um! Esteja o que Deus quiser, vá! Vá! Vá Mariana! Eu vou tirar este, este em vermelho, a probabilidade se calhar é maior! Não, só há um que tem! Só há um que é picante! Mas o Dal também tem vermelho! Então este também tem! Eu não tenho! O que é que eu vou fazer? Eu tenho o que eu vou fazer! É o que eu vou fazer! É o que eu vou fazer! Hum! Boa! Isso é quente! Hum! Hum! Está boa! Está a picar? Está tão! Cadê a outra palma? A sério! Está aí, Mariana! O que é que foi pior para vocês? Os amendoins! Foram horríveis! Cala pecaria! E esta pastilha horrorosa! Foi horrível! E aquela goma! Aquela goma feia! A goma também! Dura que nem quer a secha! Bom! Leite já vou no segundo litro! Hahaha! Foda! Isto é horrível! É que tu não imaginas! Porque tu és mais resistente à pimenta do que com a verbo de nós! Eu sou se calhar menos resistente aqui em casa! Fico logo aflita! Aquelas? É! Pessoal! Os vídeos da pimenta vão continuar no canal! Mas não é com elas porque elas não estão preparadas para isto! Olhem o que o Zequinha tem aqui! Que recebeu hoje cá em casa! Olhem aí! Ai! É com graças! Olhem aí! O farral do diabo! Hã? Vermelha! Hã? Amarela! Hã? Hã? E... A caixanha! A chocolate! Carolina Reaper! Pessoal! No seguimento daquele vídeo do Pimenta Challenge que está aqui no canal! Vamos fazer o desafio da Carolina! Os malucos vão vir cá gravar e vão vir provar estas pimentinhas! Que eu diria que uma pimentinha destas que é tão bonita! Porque elas já são bonitas! Fórico! Olha o fogão deste! Olha aqui! Carazes! Mas é bonita, não é? Deste! É mesmo bonita! Olha aqui a amarela! Olha! A amarela nota-se bem, não é? Nota-se! Mesmo bonita, meu! Fogo! E a castanha? Ai, com carazes! Está uma rodada esta também! É? Fiquem atentos! Dentro de breve vamos ter no canal o desafio da Carolina Reaper! E outra coisa! Nós, o canal da Família Encoresma está quase a fazer um ano de assistência! Graças a ti estás aí deste lado, não é? E vamos ver aí surpresas para comemorar o aniversário que nem vos passa pela cabeça! Hã? Tudo a pensar em vocês e em nós, não é? E em nós também! Que é a nossa família! Hã? Vocês? Ai meu Deus! Hã? Foram mais resistentes pessoal! Hã? Deem um like! Hã? Se quiserem que elas venham outra vez ao canal provar pimentas! Não! Deem um like de qualquer das maneiras porque eu não sei se provam mais pimentas! Hã? Hã? Pessoal! Até a próxima! Divirtam-se e caem com a vossa família! Tchau! Vão de graça! Vão de graça! Eu vou te ver com a vossa família! Tchau! 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 Tchau!